A paz do Senhor Jesus, Silvia de Itapira, Estado de São Paulo. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês, queridas mães unidas em oração. É um prazer muito grande fazer parte deste ministério e juntamente com o meu PGO, orar pela Escola Gilmere, aqui em Itapira. É um prazer orar pelos meus filhos, Sabrina e Jefferson, que é o meu germo, filho do coração. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o Deus Criador. Aquele que criou os céus e a terra com tanta riqueza de detalhes, com tantos mistérios e Ele criou muitas coisas para nos beneficiar. Beneficiar a mim e a você. Isaías 40 e 28 diz assim, Não sabes, não ouvisteis que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Ou seja, o Deus Criador não se cansa, nem se fatiga. E eu louvo a Ele por ter criado a mim e a você a sua imagem e semelhança. Mesmo que muitas vezes nós nos sentimos inferiores e incapazes, mas isso não é verdade, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E assim Ele fez eu e você capaz. No Salmo 139, 14 diz assim, Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso, fui formada. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma os sabes muito bem. Deus conhece eu e você por dentro e por fora, porque Ele é o nosso Criador. E eu convido você, mãe, a ouvir mais a voz do Criador. Porque nós não podemos prosseguir querendo fazer coisas e buscando coisas sem ouvir a voz do nosso Criador. A essência está em ouvir a voz do nosso Criador. Então que nós possamos reconhecer que Ele nos criou de uma forma linda e maravilhosa. E que nós possamos ouvir a Sua voz e obedecer. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te louvo e engrandeço a Ti, por ter nos criado, por ter criado coisas tão maravilhosas para nos fazer bem. Eu agradeço a Ti, Pai querido, por cada coisa que Tu criou. E te agradeço porque nos criou a Tua imagem e semelhança. Te agradeço porque criou os nossos filhos, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Fiquem com Deus na paz do Senhor.